Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte né, hoje é sábado, já é dia 19 de dezembro né, estamos muito perto do Natal, aí do Ano Novo né e tudo mais. E lembrando que hoje de manhã né, foi liberado outro desafio de evento natalino para você dançar em diferentes árvores festivas. Então se você não encontrou as árvores pelo mapa, dá uma conferida no vídeo que eu postei mais cedo aqui no canal, tenho certeza que vai te ajudar bastante. Mas enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar é sobre o novo portal que apareceu no mapa né, como dá pra ver na tela. Tipo assim, recentemente apareceu um portal ali perto do Bosque Choroso, que mostrava né, o mundo, vou dizer assim, do The Walking Dead. Porque naquele dia de noite, na quarta-feira no caso, chegou as skins do The Walking Dead no Fortnite. E agora então apareceu esse outro portal que tem relação com a Marvel, ou seja, muito provavelmente, começou a chover agora, não sei se vocês estão escutando. Ah, agora vocês estão escutando, certo né, então vou ter que esperar um pouquinho aqui. Enfim, agora parou de chover né, deu uma acalmada aqui. E continuando o que eu tava falando né, então apareceu hoje no mapa um novo portal que tem relação com a Marvel. Indicando possivelmente que muito em breve vão ser lançados novas skins da Marvel no jogo. E as únicas skins da Marvel né, que foram vazadas, que podem ser lançadas então né, muito em breve, é esse pacote né, que eu já tinha vazado aqui no canal, que tem três skins da Marvel. O Pantera Negra, a Capitã Marvel e também o Treinador. Então se esse portal apareceu hoje no mapa, eu acredito que esse pacote vai ser lançado muito em breve mesmo né, quem sabe hoje à noite ainda. O preço do pacote a gente não sabe até o momento, tá ligado? Mesmo assim, fique ligado na loja de hoje e quem sabe esse pacote né, pode ser lançado. E aproveitando aqui o assunto de skins e tudo mais, vale lembrar que hoje é sábado, então estou mostrando na tela todos os itens que já foram vazados, mas até o momento não foram lançados no jogo né, quem sabe hoje à noite alguns deles vão aparecer na loja. E se você quiser comprar qualquer item me apoiando, com certeza eu ia ficar muito feliz mesmo se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja, pra dar aquela força marota aqui pro canal né, só que claro, você pode apoiar né, quem você quiser. E um assunto interessante que eu quero falar pra vocês, é que hoje muitas contas foram beneficiadas com 500 V-Bucks totalmente de graça. Tipo assim, não faz muito tempo que eu falei no canal que o pacote exclusivo da mensalidade do clube Fortnite do mês de janeiro, vai ser então a skin do Arrow, sua picareta e sua mochila. Já que por conta de um erro da Epic Games, muitas contas receberam esse pacote por engano antecipadamente, tá ligado? Só que ontem, a Epic Games avisou né, que todos esses pacotes foram removidos dessas contas, só que um detalhe, todas essas contas que digamos que foram afetadas por esse erro né, afetadas entre aspas, porque não prejudicou ninguém né, mas enfim, foram beneficiadas com 500 V-Bucks totalmente de graça tá. Como dá pra ver na tela, se você então recebeu o pacote do Arrow antecipadamente, quando você entrar agora no jogo, você não vai mais encontrar o pacote no seu inventário, mas você vai receber 500 V-Bucks de graça e a seguinte mensagem vai aparecer na sua tela. Devido a um erro técnico, o pacote exclusivo né, da mensalidade do mês de janeiro, junto com o 1000 V-Bucks, foi concedido incorretamente a essa conta antecipadamente. Removemos o pacote então na exclusivo do mês de janeiro, de seu inventário por enquanto, mas vamos adicioná-lo de volta a essa conta no dia 1º de janeiro. Emitimos a você 500 V-Bucks de cortesia pelo inconveniente. Obrigado por jogar Fortnite. Então todas as contas que receberam o pacote antecipadamente, vai receber o pacote de volta no dia 1º de janeiro né, se continuar assinando claro, a mensalidade no próximo mês. E agora né, receberam então 500 V-Bucks de graça. E vamos ser bem sinceros aqui, a Epic Games foi muito humilde nessa ocasião, porque não foi um erro que afetou os jogadores né, muito pelo contrário. Foi um erro até que bem legal por parte deles, porque muitas pessoas conseguiram jogar né, com a skin do Arrow e os itens do conjunto antecipadamente. E agora receberam mais 500 V-Bucks, então com certeza muitas pessoas ficaram felizes com esse erro aí por parte da Epic Games. Então se você conhece alguém que recebeu o pacote do Arrow antecipadamente, avise essa pessoa que agora, se ela entrar na conta, ela vai receber né, 500 V-Bucks totalmente de graça. E manos, um assunto que eu acho legal discutir com vocês, é sobre uma ideia que foi postada lá no Reddit, uma sugestão no caso aí do usuário chamado Nitro. Tipo assim, a ideia dele na verdade é bem simples, muitas pessoas tendo certeza que já pensaram nisso também. Que é basicamente o seguinte, do ônibus virar um próximo veículo, pra gente poder dirigir ao redor do mapa do jogo. Porque manos, parando pra pensar, a Epic Games já lançou todo tipo de veículo aí na história do Fortnite. Aviões, helicópteros, os carros, os camionetes, caminhões. Só que até hoje, acho que os dois únicos veículos que não foram lançados, que existem, são as motos e também os ônibus. Então essa ideia é justamente né, colocar ônibus aí nesserem digamos que dirigíveis ao redor do mapa. Afinal, a gente pode encontrar sim, vários ônibus ao redor do mapa, só que eles são somente né, digamos que detalhes visuais. A gente não pode dirigir eles no momento. A gente meio que teve essa experiência de dirigir ônibus durante o evento do Galactus né, dirigindo ônibus de batalha. Só que claro né, foi uma gameplay bem diferente durante o evento e tudo mais. Se o ônibus de fato né, fosse liberado no jogo, pra gente poder dirigir, ia ser uma gameplay bem diferente aí de como foi durante o evento. Só que eu dei uma olhada nos comentários desse post dessa sugestão e muitas pessoas realmente gostam dessa ideia de que no futuro a Epic Games coloque o ônibus pra gente poder dirigir também. Porque muitas pessoas estão falando que será muito divertido muitas pessoas entrarem dentro do ônibus, tá ligado? Tipo carregar digamos que 20 pessoas dentro do ônibus. Claro né, que numa partida modo esquadrão, modo duplas, isso não é possível já que o pessoal ia ficar se matando. Mas por exemplo né, numa partida do modo equipe tumulto, o pessoal fazer uma zoeira e todo mundo né, ficar dentro do ônibus e tudo mais. Ou até mesmo numa partida personalizada, a galera né, ficar se divertindo dentro do ônibus. Já que claro né, cabem muitas mais pessoas do que os veículos que tem disponíveis atualmente no jogo. Bom, de qualquer forma, eu achei uma ideia bem interessante. Não sei se isso será possível, mas eu acho que sim né, dependendo da Epic Games. Se eles já colocaram todo tipo de veículo no jogo, acho que não teria problema nenhum eles colocarem no futuro ônibus também né, no mapa pra gente poder dirigir. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa ideia também. E gurizada, agora eu quero falar de um vazamento tá, sobre os desafios da quarta semana dessa temporada. Que vão ser lançados na próxima quinta-feira, no dia 24. Eles já foram encontrados nos arquivos e olhem só quais vão ser os desafios da próxima semana. Eu estou falando aqui somente é claro, dos desafios épicos. Olhem só, um desafio para você eliminar a 5 metros ou menos né, ou eliminar o oponente bem pertinho dele né. Um desafio bem de boas, eliminar ao estar com menos de 50 de vida, uma eliminação. E uma eliminação também ao estar com vida e escudos cheios. Destrua estruturas inimigas com uma picareta, 10 no total. Cause dano com uma picareta oponente, 100 de dano. Colete uma cesta de tomate em uma fazenda próxima. Um desafio né, um pouco diferenciado. E o último desafio da próxima semana, o desafio épico. Para você incendiar e dançar em um santuário do tomate perto do pé de pizza. Ou do food truck da pizzaria do pitch. Então tá aí nos desafios épicos que vão ser liberados na quinta-feira da próxima semana. Desafios né, bem simples. Somente os últimos dois desafios um pouco diferenciados. Que tem a ver com tomate tá ligado. E claro na próxima quinta-feira quando os desafios de fato forem liberados dentro do jogo. Eu vou trazer o vídeo básico no canal dando dicas para vocês ok. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Para todo mundo ficar ciente né, que agora tem um portal no mapa. Indicando então né, o lançamento de skins da Marvel na loja. Assim como apareceu o portal do The Walking Dead né, logo em seguida as skins foram lançadas no jogo. Então pode ser que aquele pacote da Marvel que eu mostrei no começo do vídeo. Vai ser lançado realmente muito em breve. E se você gostou do vídeo manos, deixa o like porque não custa nada. E me ajuda muito. E claro né, também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades e interessantes do jogo. E aquele seu amigo né, que adora resolver desafios. Para ele ficar ligado nos desafios da semana 4 antecipadamente. Então é isso manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.